O mês de março foi o mais chuvoso dos últimos três anos em Campinas. De acordo com o Cepagre da Unicamp, choveu 81,3 milímetros no período. Mesmo assim, o primeiro trimestre de 2021 teve uma média de chuvas mais baixa do que o histórico pelo quinto ano consecutivo. Nos três primeiros meses deste ano, foram 518 contra 637 milímetros de chuva na média histórica. E esse baixo volume de chuva na região impactou diretamente o nível dos mananciais e também do Cantareira. É pra lá que a gente vai conversar com o Tiago Prudente, que vai informar como é que está a situação do Cantareira nesse momento. Boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, Karina. Pra quem está acompanhando o Acontece, olha, a situação aqui no Cantareira é de alerta. O reservatório está com 52% da capacidade de água armazenada. Em comparação a 2013, que é o ano pré-crise hídrica, quando a gente teve aí o reservatório precisando usar o volume morto em 2014, em 2015, o nível de reservação por aqui era de mais de 62%. Uma diferença, então, aí de 10 pontos percentuais. Portanto, nesse mesmo momento, em 2013, a gente tinha mais água armazenada. Tanto que o consórcio das bacias do PCJ, que é responsável aí pelo monitoramento e regulação dos rios, que faz o abastecimento da região de Campinas, com mais de 3 milhões e meio de habitantes, e tira água aqui do Cantareira, já fez um alerta da situação. O Vícius Manhoto vai mostrar pra gente. A gente está na represa de Atibainha, que faz parte do sistema. Olhando assim, parece que está tudo tranquilo. Mas, segundo as pessoas que vivem aqui próximos, pra gente ter uma ideia, esses pilares demonstram um pouco da situação. O reservatório, depois de 2013, nunca mais conseguiu alcançar aquela faixa que divide a parte mais clara da parte mais escura. E, desde então, o nível continua baixo. A preocupação é porque, nesse verão, já choveu menos. Choveu 20% menos do que a média histórica. E é exatamente no verão que o reservatório consegue carregar aí, pra enfrentar a fase de estiagem. A preocupação é que, esse ano, ainda a gente consiga passar tranquilamente. Mas, no próximo verão, caso não chova, a gente pode voltar a ter uma nova crise hídrica. Caso não chova, o necessário. O alerta foi dado pra que a população economize água. E também pra que os órgãos responsáveis comecem a tomar atitudes pra que o Cantareira consiga aí sobreviver. E também ter aí um refresco, como a criação de outros reservatórios em muitas cidades, que dependem do Cantareira, que abastece mais de 3 milhões e meio de pessoas no interior, na região de Campinas, e mais de 8 milhões de pessoas na região da Grande São Paulo. Karina. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E aí E aí